Sofá e Companhia Por exemplo, aqui olha Essa é uma namoradeira de dois lugares Eles tem também de três lugares Eles fazem conjunto com poltroninha São super caprichosos Essa aqui, dois lugares, preço Três pagamentos iguais de 15.710 cruzeiros Tá bom, né? Três iguais de 15.710 Essa namoradeira aqui Se você quiser um outro tecido Há uma variação pequena de preço, tá? Outro exemplo é esse conjunto em corino Que você está vendo Agora presta atenção Esse preto que você está vendo Eles tem pronta entrega Se fechou o negócio, 24 horas depois O preto em corino está na sua casa Esse conjunto, dois e três lugares Três pagamentos iguais de 26.620 Três iguais de 26.620 Lembrando, na cor preta tem pronta entrega Outro exemplo Esse é o conjunto teodorico Dois e três lugares Esse que você está vendo É em cetim e cetim de algodão, né? Dois e três lugares Três pagamentos iguais de 31.000 740 Esse modelo que você viu Como eu disse então Aqui na Sofá e Companhia Tudo em três pagamentos Anota o endereço Avenida Pacaembu 925 O telefone é 826-3677 Domingo Eles vão estar abertos Dois e dez e nove da manhã Até o último cliente Você não pode perder E até o último cliente